Oi gente, eu sou o João Vítor, esse é o Cobra Letrada, e no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog de leitura em que eu vou ler 5 contos nacionais durante 5 dias. Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui ó, de cara lavada, acabei de acordar, são o que? 7 horas da manhã. Porque estamos começando mais um vlog de leitura aqui pro canal. Eu até recentemente fiz aí uma enquete lá na aba Comunidades pra entender o que vocês queriam ver mais aqui no canal, né? E uma das opções era vlog de leitura, e vocês votaram, então, né, estou trazendo aqui mais um, até porque eu já tava querendo fazer esse vlog de leitura aí de lendo nacionais durante uma semana. Então eu uni o útil ao agradável, né? Então, como vocês sabem, né, de outros vlogs de leitura aqui no canal, eu não me arrumo, eu trago aqui a vida real, até porque é um vlog de leitura, então é pra mostrar a vida real. Então por isso estou aqui, acabei de acordar, né, vou começar aí meu dia, dia de trabalho, segunda-feira. E é minha última semana de férias, assim, férias, né, porque estou trabalhando. Porém, na semana seguinte, eu começo a trabalhar e estudar presencialmente, tudo junto. Então eu vou sair da minha casa super cedo e chegar super tarde. Então não tinha nem como eu fazer esse vlog de leitura numa outra semana, né, que não essa. Então vamos aproveitar que eu ainda tenho esses diazinhos aí em casa. Vocês também podem ver que eu estou num cenário completamente diferente, porque a minha casa está em obra pra acabar de completar. E eu tava até pensando, já quero a opinião de vocês, né, de fazer um outro vlog de mudança e de primeira semana de aula, porque vai casar tudo aí num domingo, eu vou fazer minha mudança e na segunda-feira eu já começo a trabalhar e estudar presencialmente. Então, pensei, e se eu fizesse um outro vlog, né, um vlog de leitura misturando aí com, mostrando o meu dia-a-dia, minha nova rotina. Me contem nos comentários se vocês se interessariam pra ver esse vídeo. Como eu falei, eu escolhi aí cinco contos nacionais. Na verdade, eu escolhi três de verdade, né, porque os outros dois eu ainda tô pensando quais que eu vou ler aí mais pra frente. Mas, basicamente, hoje é segunda, como eu já falei, e eu vou ler um por dia, né, eu vou ler um na segunda, na terça, na quarta, na quinta, outro na sexta. E vou tentar ler todos de manhãzinha cedo, que é quando eu tenho um tempinho ou na hora do almoço, e venho aí no final do dia contar as minhas impressões sobre cada um deles. Então, basicamente, esse é um vídeo cinco em um, né, porque vão ter aí minhas impressões totais de cinco contos nacionais que estou disposto a ler durante essa semana, e eu vou começar com Bola de Três, da Luísa Carolina Silva. Tô vendo aqui no meu Kindle, a minha colinha. E nos outros dias, eu vou ler Uma Noite Inesquecível, da Adriele Almeida, que já li outras coisas da Adriele e gosto muito. E também, eu ainda acredito em Nós, do Thales Eduardo, que vai aí ter um toque de Taylor Swift no meio, porque eu sei que o Thales é Swift que nem eu, então eu tô com muita expectativa pra ler esse livro. E como eu falei, os outros dois, né, pra totalizar os outros cinco, eu ainda tô decidindo aqui dos contos que eu já tenho no meu Kindle. Mas esses três estão confirmados aí no line-up desse vlog de leitura, e como eu falei, eu vou começar com Bola de Três, porque é um conto que eu vejo todo mundo falando. Eu não sei muito da sinopse, eu sei que tem representatividade LGBTQIA+, porém, é a única coisa que eu sei. Eu sei que a capa eu acho muito bonita, e que alguns amigos meus falaram já muito pra eu ler, porque eu vou gostar. Então é sobre isso, e então vou começar a ler aí nessa manhã. E assim que eu terminar, eu venho aqui mostrar pra vocês todas as minhas impressões sobre ele. Oi, gente, voltei e já terminei Bola de Três, da Luísa Carolina Silva. E eu tô muito surpreso, porque assim, eu li super rapidinho, como vocês, né, devem estar percebendo. Eu comecei a ler esse conto aqui de manhã, ele é curtinho, né, então é até o objetivo, né, desse vlog, de eu conseguir ler um por dia, justamente porque são curtinhos. Mas eu comecei a ler ele de manhã, e na hora do almoço eu fiquei, eu preciso terminar. Porque tava tão fofinho a história, tão fofinho, e tava indo pra um lado completamente diferente do que eu tava imaginando. Porque assim, eu olhei pra essa capa e eu pensei, deve ser alguma coisa, meio hétero, por quê? Né, temos aqui basquete, o nome Bola de Três. Eu imaginei, não sei porquê, mas na minha cabeça. Eu achava que isso é alguma coisa relacionada a Trisal, e por causa disso, eu tinha um certo preconceitozinho com esse livro, né. Porque eu acho que eu até falei no início, que alguns amigos falavam, ai, você precisa ler, não sei o quê. Mas aí eu olhava pra isso, eu me dava muito uma vibe meio hétero, meio Trisal, eu ficava, não, obrigado, vou deixar pra depois, né, apesar de ter aqui no Kindle. E não é nada disso, tipo, é literalmente o oposto disso. Logo no início, eu descobri que Bola de Três é justamente porque é o arremesso que faz três pontos no basquete, né, eles chamam de Bola de Três. E aqui a gente vai acompanhar o Davi e o Arthur, eles estudam juntos desde o primeiro ano do ensino médio, mas eles só param pra conversar um com o outro, de fato, no terceiro ano, que é quando se passa essa história aqui. E é um clichêzinho, vamos combinar, é um clichêzinho. Porém, é um clichêzinho que aquece o nosso coração, por quê? Porque o Arthur vai ser aquele garoto popular, né, que tem vários amigos, que é do time de basquete, não sei o quê. Já o Davi é o nerd, que não tem amigo nenhum, que é super introvertido e tals. E os amigos do Arthur vão ficar falando, olha, aquele menino ali tá te olhando, hum, será que, né, ele tá afim de você? E ele vai tirar, né, então, satisfação com o Davi de, tipo, por que você está me olhando? Só que ele vai, né, na verdade, descobrir que o Davi, ele está querendo jogar basquete e ele estava observando pra ver se conseguia alguma pista de como jogar, por quê? Porque ele sempre estudou muito, então ele é muito craque, né, ele é muito bom nas matérias tradicionais, digamos assim, porém, o basquete, ele é horrível e ele quer melhorar. E é a partir daí que cria-se um pacto, digamos assim, um combinado de que o Davi vai ensinar português pro Arthur e o Arthur vai ensinar basquete pro Davi. E eles vão aí desenvolver esse relacionamento, essa amizade que é muito bonitinha. É um clichêzinho, a gente sabe, né, que não vai ficar só na amizade, mas é um clichêzinho que, como eu falei, aquece nosso coração. A história é muito fofinha, é, no final eu estava real, torcendo muito, muito, muito por eles dois. E foi uma história, assim, rapidinha de ser lida, que deixa, né, você felizinho, né, quando termina de ler a história. Então, acho que foi ótimo pra começar esse vlog aí de leitura. Comecei, né, num nível muito bom. Gostei muito da escrita da Luísa, estou até curioso para ler mais coisas dela. Ah, e um ponto, né, que eu achei super legal também, que eu estava imaginando, né, como eu já falei, que ia ser uma coisa super hétero, super, assim, bê. Só que, mesmo, né, tendo toda essa vibe do basquete e tudo mais, principalmente no início, que a gente vê o Arthur ali inserido no grupinho de amigos do basquete dele, a gente não percebe em nenhum momento alguma violência ou algum comportamento homofóbico ou qualquer coisa do gênero, sabe? Os amigos dele são super de boa com ele, a gente vai descobrir que ele é um garoto bissexual. Então, eu achei isso um ponto muito positivo. Mas, então, esse foi o primeiro conto do vlog, o conto de segunda-feira. Já adianto que o de amanhã, de terça-feira, vai ser Eu Ainda Acredito Em Nós, do Thales Eduardo. E, como eu falei, vai ter aí uma vibezinha meio Taylor Swift, porque eu sei que o Thales é a Swift, então estou com altíssimas expectativas. Então, amanhã de manhã, né, que é quando eu vou ter tempo de começar a ler, eu venho aqui contar o que eu estou achando e tudo mais. E até lá. Bom dia pra quem? Gente, já comecei o dia hoje, terça-feira. Que dia é hoje? Cinco? Acho que é cinco de abril. Chorando. Comecei o dia chorando. Até coloquei no meu Instagram um trecho, né, de Eu Ainda Acredito Em Nós, porque... Eu até acordei super cedo, eu não sei porquê, mas meu cérebro quis acordar às cinco e meia da manhã. Aí eu falei, por que não logo pegar, né, o conto? E li tudo de uma vez e chorei, fiquei muito triste. Até agora eu estou arrasado. Eu não estava esperando que fosse ser um livro triste. Assim, pelo nome, né, Eu Ainda Acredito Em Nós, parece ser uma história meio drama, assim. Eu não tinha parado pra pensar nisso, só porque eu saí de Bola de Três, que é um livro super fofo, super levinho. E esse livro aqui me destruiu, mas ele me destruiu não porque ele é super, hiper, mega triste, apesar dele ser, mas muito porque tem muita coisa pessoal minha que eu me vi aqui, sabe? Porque aqui a gente vai acompanhar o Denis e o Rodrigo. Eles eram um casal, a gente sabe que eles terminaram. E aí na festa de casamento da irmã do Denis, eles vão se reencontrar. E aí o livro é, então, intercalado entre o antes e o agora. E a gente sabe, né, que foi um amor muito grande, que realmente foi, assim, um relacionamento muito bonito entre os dois, mas que acabou, e acabou de uma forma abrupta, porque, assim, o Denis realmente está muito mal. Por que é muito triste? Porque o Tales conseguiu colocar todos os sentimentos e emoções mais complexos relacionados a amor, a fim de relacionamento, nessa historinha aqui, sabe? E eu já passei por um relacionamento, mais de uma vez, inclusive, por um relacionamento que estava indo tudo muito bem, tipo, mil maravilhas, e bum, do nada, veio, né, um Rodrigo da vida e acabou com tudo, assim, de uma hora pra outra. Então, eu estava tão mexido, vendo a história, né, acompanhando a história deles, e eu consegui sentir muito a dor do Denis. Parecia real que eu tinha escrito aquilo ali com as minhas vivências. Meu Deus, não para de passar carro! E aí, quando eu fui ver, no final do livro, eu já estava, assim, no meio do livro, eu já estava super emocionado, mas no final, que realmente caiu lágrimas, e eu fiquei, assim, transtornado com essa história, transtornado. Eu não vou nem ter cabeça, eu acho, hoje, pra ler mais coisas, porque eu realmente fiquei muito triste, eu ainda estou pensando nesse relacionamento dos dois, sabe? Eu amei, eu amei, eu dei quase fase e meia. Eu não gostei tanto, assim, do final, e aí eu não vou falar, né, vou deixar vocês lerem pra vocês descobrirem o que acontece aí no final, mas, assim, a escrita, como eu falei, consegue captar, literalmente, todas as emoções, sentimentos ruins e bons de um relacionamento, de quando o relacionamento está lá em cima, de todas as inseguranças de um relacionamento, e, obviamente, do fim e de tudo o que o fim traz pra gente, sabe? Ainda mais um fim tão inesperado, então, assim, foi real um livro que me marcou, que, assim, doeu dentro da minha alma, porque, como eu já falei, né, eu achei que eu tinha escrito essa história, que eu já vivi tudo isso, sabe? Então, eu acho que, além da história ser muito bem escrita, pelo fato desse, dessa identificação, né, eu acabei gostando mais ainda da história. E foi isso, gente, eu, em real, estou impactada ainda, como eu falei. Carro do Gás. Não sei nem se vou conseguir ler mais coisa hoje, porém, amanhã, né, quarta-feira, a gente continua aí esse vlog de leitura, porque amanhã eu vou ler Outra Dimensão para Nós Dois, da Maria Freitas, que é um outro continho aí, e amanhã eu vou trabalhar presencialmente no escritório, nem sei como é que eu vou conseguir aí ler e falar aqui pra vocês, mas vou gravar tudo também, até porque é uma coisa diferente, né, nesse vlog de leitura aí da semana. Então, vou mostrar tudo pra vocês e venho aí, né, nos próximos takes falar o que eu achei, então, do próximo conto que eu conto, da Maria Freitas. E aí, gente? Bom, hoje é quarta-feira, quarta? Hoje é quinta-feira, como vocês puderam ver aí nos clipezinhos que eu tentei gravar, ontem, quarta-feira, eu fui trabalhar no escritório, então, assim, não deu pra eu gravar eu falando, né, mas eu terminei de ler Outra Dimensão para Nós Dois, da Maria Freitas, então, venho aqui falar sobre ele. Vocês estão percebendo que eu estou, né, num cenário aqui completamente diferente, porque eu estou na casa do meu namorado, eu já falei pra vocês que meu caso está em obra. Inclusive, até já perguntei aí se vocês querem, né, um vlog de mudança e primeira semana de aula. Então, assim, se vocês ainda não responderam, se querem ou não, deixem nos comentários agora, porque eu estou pretendendo fazer, né, mas, enfim, vou passar aqui o resto da semana, então, até eu finalizar esse vlog, eu vou continuar aqui. Não vou mais trabalhar no escritório, só em casa mesmo, então, está tudo certo. Vou conseguir aparecer aqui todo santo dia. Mas, né, como eu falei ontem, eu até terminei de ler esse livro no ônibus, muito trabalhador, sim, inclusive, fazia muito tempo que eu andava de ônibus. Jesus Cristo, foi uma experiência não tão boa, né, porque onde que é bom andar de ônibus no Rio de Janeiro? Mas, enfim, eu fiquei muito surpreso com Outra Dimensão para nós dois, que é essa capinha aqui, super bonitinha. Porque o primeiro livro que eu li no vlog, né, que foi Bola de Três, foi super fofinho, é uma coisa mais jovenzinha. O segundo, que foi o do Tales, foi completamente triste, depressão e gatilhos e tudo mais. E esse aqui, eu não sabia absolutamente nada da sinopse, até porque eu acho que nenhum deles eu sei a sinopse, mas esse aqui, o real, não estava saindo de nada, assim. Eu sabia que a Maria Freitas é uma ótima autora, porque eu já tinha lido algumas coisas dela, e eu tinha no meu Kindle, porque em algum momento eu peguei esse livro gratuito, e era isso, sim, as minhas informações que eu tinha sobre essa história. Então, quando eu comecei a ler, fiquei muito surpreso, porque, um, o personagem principal, que é o Michael, é um homem trans. Isso eu já achei muito legal, tipo, literalmente a primeira cena, era ele colocando um binder. Então, eu achei bem, bem, bem legal que tenha essa questão da representatividade e tals. Acabou que cada livrinho que eu estou pegando aqui tem um tipo de representatividade e um tipo de narrativa completamente diferente um do outro, né? Eu achei muito legal que, aleatoriamente, eu acabei escolhendo coisas que, enfim, iam dar, aliás, vão dar maior diversidade aqui para este vídeo. E o Michael mora com o Rafael, que é o meu amigo dele desde muito tempo, desde quando eles eram menores, assim, da época do colégio, né? Hoje em dia, eles já estão na faculdade e eles moram juntos numa república. E o Michael, desde criança, né? Desde muito cedo, é completamente apaixonado pelo Rafael. Só que o Rafael é super baladeiro, pega todo mundo. Enfim, é um homem da vida. E aí, ele fica, né? Com esses sentimentos, aí, calados dentro de si. Só que, o que acontece? Nessa república, nesse apartamento, que até então, eles dividem só entre os dois, eles começam a sentir uns calafrios, uma sensação de frio mesmo, e começam a acontecer umas coisas muito estranhas. Deles, é, verem eles mesmos, só que com outras roupas, em outras ocasiões, em outros contextos, eles ficam, gente, o que tá acontecendo aqui? Será que estou sonhando? Será que não estou sonhando? Como o próprio nome já diz, né? Outra dimensão para nós dois. A gente vai entender que tem um rolê aí, eles não param exatamente nessa dimensão, sabe? Vai ter um rolê aí, que vocês vão ter que ler para descobrir o que é. Mas, eu não estava nem esperando essa dimensão meio fantástica, assim, da história. Eu estava jurando que ia ser só um romance, e pronto. Eu não pensava que o título do livro ia ser literal, né? Então, foi uma surpresa muito positiva, eu gostei muito da escrita também, eu gostei muito da história, fluiu muito. Eu senti pena do Mike, com várias vezes, que, coitado, muito trouxa, mas a história está muito bonitinha, o final é muito bonitinho, e eu acho que esse elemento mágico agregou muito na história, tipo... Foi muito legal, eu acho que eu não estava esperando, mas foi um elemento muito interessante, sabe? Muito interessante mesmo. E tem todo aqui um rolê de quarentena, porque provavelmente esse livro foi escrito na época de quarentena, ela é em 2020, né? Então, achei super legal, gostei, até agora estou, né, com 100% de aproveitamento neste vídeo aqui, gostando de todas as histórias, e eu espero que continue até assim. O meu preferido continua sendo o do Thales, porque, enfim, envolve questões pessoais e sentimentas minhas, mas esse aqui eu adorei também. E o próximo, né, vai ser Uma Noite Inesquecível, da Adriele Almeida. E eu já li outras coisas da Adriele, eu gosto muito, 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 acho que as histórias dela sempre são muito divertidas, então eu não estou esperando menos do que isso para esta. Então hoje eu vou ler, e provavelmente ainda no final do dia eu venho aqui contar pra vocês o que eu achei de Uma Noite Inesquecível. E aí, gente? Bom, hoje já é sexta-feira, o dia que eu estou aqui gravando este vídeo, e eu não consegui vir aqui ontem, na quinta, falar sobre Uma Noite Inesquecível, porque eu terminei de ler, já estava bem de noitinha, já era umas sete e pouca da noite, eu até coloquei no Instagram que eu tinha terminado de ler este aqui. Só que como já estava de noite, eu pensei, se eu começar a gravar agora, a iluminação vai ficar toda cagada, então eu vou gravar amanhã. Então cá estou, e vou falar aqui de Uma Noite Inesquecível, da incrível Adriele Almeida. Eu estava com bastante expectativa, porque eu já tinha falado, que eu tinha lido alguma coisa da Adriele, eu tinha adorado. Eu gostei desse conto aqui, eu gostei, mas estava com expectativas muito altas, sabe? Então eu fiquei um pouco assim, eu não fui decepcionado, porque está muito longe de ser uma história ruim, mas é porque eu gostei muito mais da primeira, sabe? Da primeira história que eu li dela, do que dessa, mas essa também foi bem legal. Já começa aí, numa treta assim, que eu não estava entendendo nada, porque assim, aqui a gente vai conhecer a história do Darin e do Camilo, e eu já sabia que ia ter um lance aí, entre esses dois meninos, não sabia muito bem do que se tratava, mas sabia que ia ter um romancezinho aí no meio, até por causa da capa. Então quando o livro começou, né, nessa espécie de prólogo, sei lá como é que chama, com um deus grego falando umas coisas lá, eu fiquei, gente, que história é essa? O que eu estou lendo? Como assim? O que está acontecendo? E isso, no final, também volta, né, no epílogo, digamos assim, volta a essa percepção desse deus grego. E eu achei isso, uma das coisas, sim, um dos pontos altos da história. Eu, real, fiquei muito contente de saber que isso faz parte da explicação de tudo ter acontecido. E eu não estava, porque é uma história muito aleatória, tá? Digamos de passagem, assim. Então ter uma explicação dessa forma que a Adriane coloca no livro, eu achei muito legal, muito legal mesmo. Então essa foi uma parte que eu gostei muito. Só que, no início, temos muitos nomes de personagem. Eu acho que foi isso que me deu até uma travada, assim, logo de cara, porque, gente, eu sigo minha filosofia, até porque eu tento escrever também, de que, se essa pessoa não vai ter importância pra história, não nomeie essa pessoa. A gente não precisa saber o nome de todo personagem que vai aparecer em uma cena específica. E no início da história, a gente conhece uns cinco, seis personagens, e nem todos eles vão aparecer depois, porque eles têm uma importância, assim, muito mínima, que eu acho que não precisava de colocar nomes. E isso me traz uma confusão muito grande, sabe? Porque, assim, beleza, se é uma história grande que todos esses personagens vão ter aí sua participação, a gente vai acabar conhecendo cada um deles, sabendo o nome, tipo, sabe? Interiorizando isso na cabeça. Só que, se essa pessoa é muito coadjuvante, não é nem coadjuvante, porque coadjuvante tem sua importância, mas, tipo, é completamente circundária, terciária, não precisa. Então, isso me incomodou no início e eu até fiquei, tipo, com uma certa dificuldade de entrar mesmo na história, sabe? Porque é assim que a gente começa a conhecer o personagem do Camilo, né? A construção de um personagem do Camilo envolve 500 personagens aí ao redor dele. Então, isso me deixou um pouco assim. Só que aí depois, né, quando as coisas começam a ficar ali boiolinhas, digamos assim, eu achei muito bonitinho. Nossa, eu torcei muito quando deu a virada de chave, né? Eu fiquei realmente assim, vai dar coisa aí e deu. Então, assim, eu terminei com coisinhas quentinhas dentro de mim, sabe? Meu problema mesmo foi no início que eu demorei pra engatar por causa desse excesso de nome de personagem, eu acho, assim, uma coisa completamente pessoal minha. E aí, né, moral da história que eu gostei bastante desse livro, desse conto, aliás, né, eu ainda prefiro o primeiro que eu li da Adriele, mas esse aqui também foi tudo de bom. É, o meu melhor amigo e o garoto que acabamos de enterrar. É alguma coisa assim, eu vou deixar aqui a capa pra vocês verem. Inclusive, até saiu a continuação agora, muito pouco tempo atrás, fevereiro, se não me engano, março, sei lá, e eu tô doido pra ler a continuação porque eu gostei muito do primeiro. Então, eu vou ler aí, quem sabe eu não falo aqui nos meus vídeos de leituras dos próximos meses. Mas é isso, eu terminei. Então, agora, pra concluir, né, agora sexta-feira, eu vou ler A Estrada Infinita do Danny Schmidt com essa capa maravilhosa. Esse eu também tô com muita expectativa, mas eu tô com muita expectativa por causa da capa. Porque, assim, a história mesmo, eu não sei nada. Mas a capa, eu acho de sim, muito, 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 muito linda. Então, eu tô com alta expectativa por causa da capa. Eu espero que eu goste. E, provavelmente, eu venho amanhã, porque eu acho que não vai dar pra ler agora durante o dia, só de noite mesmo. Então, amanhã de manhã, no sábado, eu venho aqui terminar este vlog e falar o que eu achei da Estrada Infinita. Bom, gente, vim aqui, né, nesse take final falar de A Estrada Infinita do Danny Schmidt. E terminei muito bem esse vlog, porque eu achei muito fofo, muito fofo essa história. Eu acho que eu tô falando isso de todos os livros que eu falei aqui, mas essa daqui me surpreendeu, porque, assim, eu falei pra vocês que eu não sabia absolutamente nada, além de que a capa é belíssima. E eu imaginei, né, que ia ter aí uma amizade, alguma coisa entre esses dois meninos aqui da capa. E logo no início tem um mapinha e eu adoro histórias com mapas. Inclusive, quem fez o mapa, o mapa tá muito bonito, a ilustração e tal. O mapa também é muito, é muito essencial, não essencial, mas é, tipo, é muito interessante pra história, porque a gente consegue real ilustrar cada caminho que esses dois meninos aqui fazem por causa do mapa. Então eu gostei muito, 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 muito disso. Então aqui a história vai se passar uma chácara, né, que tem algumas casinhas. Eu acho que é no interior do Rio Grande do Sul, até porque a narrativa, várias vezes, da escrita, o Dennis Smith, ele coloca guri, piá, umas direitos, assim, sulistas, então, sim, certeza que deve passar no interior do Rio Grande do Sul. E aí tem umas vinícolas, tem uns riachos, uma coisa mais do mato, assim, tem até um celeiro, estíbulo, eu não sei, onde fica cavalo, enfim, estábulo, enfim. Tem isso também na história e vai, então, né, contar a história desses dois meninos aqui, que eles são grandes amigos, são o Joel e o Arthur. E aí, é um livro que, foi como eu falei, né, eu fiquei muito surpreso porque o Dennis vai tratar de vários pontos aqui, super relevantes, assim, socialmente, digamos, só que de uma forma muito delicada, muito responsável e muito sutil, porque ele está contando a história de duas crianças, né, de duas, dois pré-adolescentes, digamos assim, do interior ainda por cima, então eles são muito ingênuos, eles não conhecem muitas coisas. Aqui na história ele vai abordar crises de pânico, ansiedade, problemas, né, psicológicos, assim, ele vai abordar a questão da amizade, vai abordar as questões ali das primeiras descobertas de um pré-adolescente, tanto com relação ao sexo como com relação à bebida, a drogas até, então assim, eu acho que ele, ele manteve um ritmo muito bom e com uma escrita muito delicada, por mais que ele, né, toque nesses assuntos assim, e eu amei, eu amei muito, no início eu até achei que seria mais uma história, bobinha, porque o desenrolar, né, da história entre os dois, entre a amizade dos dois, é até um pouco bobinha, digamos assim, mas não bobinho negativo, sabe, mas é porque eles são duas crianças do interior, não tem muito, né, o que, o que eles fazerem e tudo mais, assim, de super maduro, etc. só que o final me surpreendeu muito, o final eu realmente fiquei com o meu coração muito, assim, explodindo faíscas de felicidade, porque foi muito surpreendente, eu real não tava esperando nada disso pra história, foi pra um lado, assim, completamente, que eu não esperava, então assim, eu, no geral, eu gostei muito, 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 acho que, como eu falei, né, foi um ótimo fechamento, aí, pra essas pequenas histórias que eu tô lendo durante essa semana, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham animado pra ler alguma dessas histórias, né, e me contem nos comentários se vocês já leram algum desses contos, ou se já leram algumas outras coisas desses autores que eu falei aqui no vídeo, se vocês, né, gostaram desse, desse estilo de vídeo, desse vlog de leitura que eu leio um conto por dia, me conta os comentários também, que talvez eu até traga mais, né, disso aqui pro canal, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau!